Grave batendo igual batistaca, assombrando os pellet palma penada Tamo acelerando, é o bala, com a segurança sempre carregada Grave batendo igual batistaca, assombrando os pellet palma penada Tamo acelerando, é o bala, com a segurança sempre carregada Crispy te convocou, colhei na indola, pra fazer esse gente converter em dólar Na minha frente ela rebola a bola, eu disse bora, 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 bora Soco, soco nesse beat foda, é trap lag, não gostou, se joga LF, rap, cansa as linhas, alucina, tipo droga intravenosa A linha continua, começa aqui, se tiver de troia não passará Certo pelo certo, vamos seguir, junto com a família pra prosperar Fumaça pro alto de chefe, eu sei que é difícil de aturar Make money, mano, pano, cash, vários contatinhos no celular 970225777, pode ligar na 2, vida me é que tô de chefe Hoje reparo a camisa, reparo no meu relógio Eu já não reparo danos, destrava 9 tá no olho Uh, baby, don't kill my vibe Uh, baby, don't touch my Nike Uh, baby, hoje é dia de baile Uh, baby, diga life ballantines J7 acaba a balança e aga, invejoso morre pelo piso da praga Se tovesse com a média, uma pesada, endolí mais uma, eles não imaginavam Visando louco com os cria Pra que me geme a quadrilha, somos louco da matilha Uh, e é que vocês não passarão, se são ave pequena Passarinho, minha tropa, passará sem mais nada pra impede o caminho Veja meu mano, zen, voo livre, decolando direto do mangue E o mente pequena nem sobrevoa, sabendo que o sol tá pra ave grande Uh, uau, uau, tô correndo pra alcançar o meu Uh, uau, se tu não corre o problema é teu Uh, uau, meu primo dinheiro não cai do céu Se tu espera por isso, tu se fudeu Minha tropa toda de falange, pode vomitar que hoje nó tá um nojo Até que agora tá tudo bem, pra quem antes no armário só tinha miojo Que beat chamou pra jogar no som, caneteu, tu dou de placa Não entendeu a nota placa, parei por aqui se não te infarta